Conhece os caras de nada, tranquilidade? Tamo aqui, eu e o Lucão Dá uma olhada aí Lucão Tamo aqui na quadrinha em Kicime, perto da Facu Jogamos já contra os molequezinhos Nada a ver, mas só pra dar uma gastada E mano, tamo aqui hoje A quadra lá da Facu tá fechada Mas eu falei, quero gravar um vídeo Falei, Lucão, vamos meter o pé e vamos procurar a quadrinha em Kicime Achando a quadrinha aqui no meio do nada Filma aí, casinha, nada a ver Que viagem Mano, no meio das casas Então a gente tá aqui Fazer um vídeo pra vocês, como você sabe pelo título Recriando Tentando recriar na verdade, eu nunca fiz nada parecido Não tive essa ideia de vídeo, espero que vocês gostem Espero que fique maneiro, que dê certo Recriando jogadas da NBA Beleza? Então, vou pegar o videozinho de certas jogadas E vou tentar recriar, beleza? Então é isso, deixe seu like já Se inscreve naquelas coisas Valeu, não se esquece de nada, vamos pro videozinho Aquelas coisas e vamos que vão, valeu! Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Ó o dancador aí, ó Toma, vai Vai rapaziada, pra começar então Primeira do Papai Lebron, King James Contra o Pelicans Finalzinho de jogo Último quarto Pelicans encostando O Papai Lebron pegou aqui ó Na zona de 3 Na zona morta de 3 Lá no porra No fim da quadra já Com o cu apertadinho Pintou Imagina como ele fez essa porra Solta o vídeo aí mano, solta o vídeo Eu vou tentar fazer igual Claro que não vai ser igual, igual Porque não tô no Staples Center, nos caralho Eu vou tentar fazer pelo menos o mesmo movimento Então solta aí o vídeozinho do Lebron, vai! Pintou É Vai e volta Aqui? E vai Pintou Tudo parecido? Foi Sério mesmo? Hã? Não tem marcação né mano? Tentar Tu tenta essa, tu pula mais que eu Tu pode tentar essa Rapaziada, a próxima Tem nem graça mano Vince Carter Vintage Meu irmão Mais de 40 anos O cara contra o Timberwolves Puxou pela esquerda aqui Vocês vão ver no videozinho Puxou pela esquerda Estancou Subiu com a direita Mano, passou quase que o A porra do ovo Do aro Caiu E bandejou Ele fechou assim ou assim? Assim Fechou em pé né? Caralho Mano, obviamente não tem impulsão no cara O Lucão vai tentar, porque o Lucão pula mais quilo Não tem impulsão no vice-carter, mas mano, não custa mais tentar Eu vou ter o Lucão ao menos fazer um javzinho ali, tá ligado? Vamos lá, pode ir então? Vai Nossa Lucão Não tem nem coordenação pra fazer isso Puxou pela esquerda Puxou Caralho Não consigo nem segurar a bola mano Ele segurou com uma mão só mano Eu também não consigo segurar a bola não Eu também não consigo segurar a bola não Mas eu vou ver o que que sai aqui pelo menos Puxou Mano Não tem como não mano Essa aí é muito difícil Essa é difícil Tem que pular igual um macaco Eu vou tentar fazer com uma pelo menos Vou tentar fechar Porque aí não dá pra fazer com uma só Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Tenta então você vai É muito difícil mano, eu vou conseguir não Tenta mano, nem tentou ainda Fala Pular pra enterrar Abaixar e cuidar Pelo lado? É Mas de frente não dá Tem que ser pra isso Mas É a velocidade Vou subir Ah, puxa Ah, pelo lado Mas é Mano, é porque você tem que ver Tem que ter contato Ele teve contato mano Ele bateu de frente O moleque chegando ali ó Ele bateu de frente com o cara Aí pegou mais altura ainda O Lucão E tenta mano, estanca Mano, é quase isso Tenta porra Mano, não consigo mano Já sei que eu não precisei meus limites mano Eu também, mas Quem sabe você não Você não faz água acima do seu limite Porra mano, faz a sexta caralho Você tem que fazer com velocidade mano Tem que ter explosão mano Você não dá mano, tem que tancar mano Mano, essa jogada é pura explosão mano Aí ó Tá mano Não sei se tá parecido ou se tá... O que que você acha? Ah mano É o que a gente consegue né É o que a gente consegue Mano, é isso aí Vince Carter é isso aí pra vocês Não tem como ser igual a Vince Carter Vince Carter é único Obviamente Foda-se Vamos pra próxima A próxima É a famosa do Stephen Curry Famoso foda-se O juizão deu a falta Ele de resenha vai Porra Que isso cara Todo mundo sabe que o Stephen Curry tá jogando Aí pô Aí ele faz Faz a maluquice A bola vai Cai Então vou tentar fazer Vou ter que filmar um pouquinho de baixo É Essa não é tão difícil não Mas É Difícil É cagada Tem que ser cagada mano Não tem como falar Porra o Stephen Curry fez Porque ele é muito pica né Ele é cagão Desculpa aí os fãs de Stephen Curry Então pode ser então? Vai Vou filmar aqui de baixinho aqui ó Porque senão vai dar pra ver a bola não mano Vai sim viu Mas ele joga muito alto mano Saiu Pô Com mais ou menos Tá bom? Tá bom Nota 10 De 1 a 10 Uns 8 8? Sério? Foi bom assim? Caralho Não sei mano Exato Não sei mano Exato Michael Conley Vai ficar com os negros que estão jogando ali Mas rasgar Mas rasgar Buzzer bilhas dada 2 segundos 1 segundo Conley Vai ficar com o gol E aí E aí Pode ir? Pode Pode Já foi Foi da linha de 3 a dele? O que? Foi da linha de 3 a dele? Foi da linha de 3 a dele? É a linha de 3 a dele? Foi da linha de 3 a dele? Vamos lá É a linha de 3 a dele? O Caio Irving, o Caio Irving, filho, contra o Bucks, eu acho, rasgou aquela rasgada aqui embaixo, ó, não dava pra subir, chegou aqui, teve um fadeawayzão, mas o fadeaway dele é sacanagem, mano, o fadeaway dele, eu acho que ele puxou aqui assim, mano, é, foi assim mesmo, caralho, então vai, só o fadeawayzinho do Caio Irving, fadeawayzinho contra o Bucks, acho que foi contra o Bucks, enfim, fadeaway do Caio Irving, tentar recriar essa parada, ver qual é. O Bucks está acelerando a porta ao Irving, fadeaway, uau, que um golpe que foi por Caio Irving. Começou. O cara está marcando pressão o quadro todo. De primeira, moleque, pelo amor de Deus. O golpe que foi a cerca de 8ft, mas o fadeaway foi que foi a cerca de 50 ou 60ft. Seus caras de nada Tá tudo molhado aqui Já sentei mesmo Vou fechar por aqui o videozinho Shoutout by me and Lucas Ajudou aqui na gravação Mano, paramos porque tem maior rapaziada jogando já Chegou um moleque aqui arremessando nações quem estava Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Avisa aí que eu faço Na quadra da facul quando der E mano, se vocês quiserem que eu volte aqui um dia Pra fazer, sei lá, desafiar Os moleques jogando aí Que merda, mano, a ideia de vídeo aí que vocês queiram ver de basquete É Só pra avisar já Tá pra sair o videozinho aí De react Vou também Tá batido, hein Mas mano, vai sair também Já marquei com o moleque Quem é raiz do canal, quem tá aqui já faz aí Pelo menos quase um ano Lembra do X1 que eu fiz Contra o Ed Lá da manhã faculdade Perdi Chamei ele pra revanche Ele chega aqui segunda-feira Hoje é segunda-feira Ele vai chegar segunda-feira que vem Quem está em Spring Break E vou gravar a revanchezinha do X1 com ele Então tem bastante vídeo aí pra vocês Bastante hacks E é isso, mano, um abraço Manda você só ver aí, Lucão Colé Colé não, um abraço Tchau, pô Um abraço, galera Ficou levei nas dunks, hein Pô, tô machucado Ele tá sendo machucado Então não, pô, não Mas é isso, rapaziada Até a próxima Aquelas coisas, é o bicho Os cabeça de streetball Valeu? Até a próxima Tamo junto, é o bicho Tchau